Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a pauta na Câmara com a nova liderança, articulação do governo federal, retomada da agenda de reformas, o próprio PSL. Eu converso com o Luiz Felipe de Olianz Bragança, deputado federal pelo PSL de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado por me receber. Bom, agora a liderança nova na Câmara e também no Senado, mas na Câmara em particular se vê uma disposição maior, pelo menos no discurso, para levar adiante uma agenda. A Câmara se estabeleceu em mais de 30 pontos prioritários. O governo colocou também algumas coisas relacionadas à chamada pauta de costumes. Na verdade, mudou o ambiente na Câmara mesmo? Mudou completamente. Isso é uma boa novidade. A pauta do governo é muito boa para o Brasil. E isso tem sido sufocado nos últimos dois anos em função da atuação quase que unilateral do presidente da Câmara. Em 2019, isso se demonstrou extremamente importante. Em 2020, já houve um contraponto, porque o presidente fez aí uma moção de, uma extensão de poder abrigar membros do centro, o que tirou um pouco do apoio do MAE. Então, o MAE não tinha aquele poder absoluto que tinha em 2019. Então, em 2020, foi mais um período aí de resistência. Mas aí também demonstrou que, sem a presidência da Câmara, as pautas não entravam na agenda, exatamente por uma impossibilitação quase que pessoal ali do presidente. Então, agora nós temos a presidência da Câmara, ao menos isso é indicação, temos aí uma base de apoio mais ampla e temos propostas do governo que são propostas boas. Não são propostas... Sim, tem propostas ali que podem gerar alguma polêmica de discussão. Agora, em termos gerais, era o que a população elegeu o presidente para fazer. E agora a Câmara está se alinhando a essa propositura inicial de 2018. Então, finalmente temos o alinhamento. E tinha uma agenda econômica que já vinha desde antes do atual governo, que é a questão de reforma administrativa, reforma tributária, reequilíbrio de contas públicas, marcos regulatórios. É uma coisa que se espera que aconteça há muito tempo, a autonomia do Banco Central, que pode ser votada amanhã, né? Exato. E veja que a maioria dessas pautas que você acabou de mencionar eram pautas de ativismo político, né? Independentes do próprio presidente Jair Bolsonaro, os ativistas, ele que abraçou essa pauta que vinha dos ativistas. Eu fui ativista de 2014 até me elegei em 2018 e isso era quase que... já era listagem daquelas necessidades que a gente via para o país, para a gente se tornar aí minimamente equivalente aos países envolvidos. Ainda falta muita coisa em termos de proposta, né? Em termos de reforma aí no quesito político, do sistema partidário, de direitos individuais, na questão de poder não votar, voto facultativo. Então, e candidaturas independentes. Isso também para desarmar um pouquinho o sistema partidário. Espero que isso entre também na pauta. Não vi isso na listagem. No entanto, o que tinha na listagem já era extremamente alinhado pelo qual a gente já tinha feito ativismo nos últimos quatro anos. Agora, falando nessa questão partidária, a gente vê que houve muitas mudanças junto com as eleições, né? E eu queria falar do seu partido especificamente. O PSL, por exemplo, que é Bia Kicis pode assumir uma comissão importantíssima da área de ética. A Carla Zambelli também pode agora ser cotada para a Secretaria de Comunicação. Tudo isso conversado com o novo presidente da Câmara. E o PSL tinha tido um racha muito forte. Hoje, nós tínhamos uma divisão total do partido, alguns quase foram expulsos, chegaram a ser expulsos, mas também não no âmbito federal. Tem possibilidade de volta, de unificação desse partido? Eu acho que sim, eu espero que sim. O tempo aí vai dizer se o PSL quer se transformar na plataforma que originalmente foi a esperança de todos esses deputados que entraram para o PSL, e, inclusive, o próprio presidente. Então, acho que o tempo pode maturar as discussões e reativar aí algumas ligações. Evidentemente que algumas rusgas vão ficar, né? Que alguns não vão nunca se alinhar. Mas, eu acho que... Eu acredito que... Não, não havia como sendo... Não havia uma disparidade ideológica dos membros do partido muito grande. Então, é isso que eu acho que é importante. Então, havendo ali uma simbiose mínima, um denominador comum de acordo, acho que dá para a gente prosseguir e talvez continue sendo uma plataforma viável para 2022. A divisão veio muito pela posição do Eduardo Bolsonaro, né? Que alguns integrantes do partido não aceitaram. Teve uma discussão com o Joice Hasselman, o Major Olímpio também. A divisão começou muito daí, né? Olha, eu simplesmente não participei dessa novela, não sei a quem iniciou o que exatamente. Eu sei que... É, mas a divisão era meio esses grupos, né? Era, sim. Eram grupos liderados aí, por um lado, do Eduardo Bolsonaro, por outro lado, da Joice. Houve aí contraposições com relação a isso. Houve alinhamentos que foram formados mais subsequentes a esse. Alguns grupos que ficavam nos dois. Um grupo pequeno que ficava gravitando entre os dois grupos. Então, houve de tudo ali. Agora, eu acho que o principal é entender que o jogo político tem desses fluxos e refluxos. É entender que, por um momento, você pode estar no time vencedor, dependendo da propositura. Do outro lado, se você adotar... Na minha opinião, eu sou extremamente avesso ao que aconteceu nos últimos dois anos. Foi realmente um processo conspiratório contra o governo. Desde o início do meu mandato, eu escutava deputados de outros partidos em 2019, dizendo que, em 2020, estavam felizes que Jair Bolsonaro ia ser impeachado e que, a ver, ele não seria mais o presidente. Então, quando você tem essa conspiração já armada desde o início do mandato, você vê que o jogo político se torna algo não muito glorioso, não muito agradável de você se participar. Porque é uma constante, até pauta de votação, você politiza absolutamente tudo. Inclusive, a agenda da semana, não tínhamos agenda, não tínhamos previsão de votação, que eu acho que esse é um dos grandes problemas do sistema presidencialista. Você não tem uma visão para o ano do que vai ser votado e quando. Então, por esse lado, tanto do lado político, de estabilidade política, de alinhamento entre os poderes, para estabelecer governo, porque quem está perdendo nessa instabilidade, nessa anomia de quem, de fato, está com poder, é a população. A população fez um pleito eleitoral, elegeu uma série de pautas, quer ver aquilo implementado e aí os três poderes fazem o quê? Fazem conspiração, fazem coxavos, um puxa o tapete do outro. Isso não é política. Isso é, de fato, conspiração aberta e franca. Agora, eu citava o seu partido, inclusive, porque o próprio presidente Bolsonaro deixou o partido também. Chegou no momento em que teve aquela ruptura, o racha do partido e ele saiu também, tentou formar um outro partido. E aí, depois, ele acabou se aproximando do chamado centrão para conseguir uma base de apoio mais efetiva. Sim, acho que aí você vê que é uma deficiência e, talvez, ao mesmo tempo, aponta-se para uma série de problemas do sistema partidário. Primeiro, não é tão fácil fazer partido assim no Brasil, mas... Então, nos outros países desenvolvidos é muito mais fácil você fazer um partido. Segundo... Mas nós já temos muitos, né? Não importa. Você pode ter infinito, pode ter mil, mil, quinhentos, dois mil, três mil partidos. Eu acho que o TSE, ele julga, baseado em que todos os partidos têm que ter financiamento público. Então, eu sou contra o financiamento público. A maioria dos países também tem um método híbrido, não é como o método brasileiro. Então, o que acontece? Quando você tem financiamento público, você tem que realmente limitar os partidos que estão ali no julgo federal. Agora, você poderia muito bem liberalizar para ter partidos regionais, partidos locais, ou não ter partido de todo, ter candidatura independente. Mas o que acontece quando você tem o sistema atual? Que você tem os caciques recebendo grandes somas, bilhões de dinheiro público, sem muita restrição, e eles acabam comandando todo o sistema eleitoral, por de facto, não de jura. Apesar do TSE ter boas intenções ali, ao menos em uma conversa que eu tive com alguns ministros, tem boas intenções aí em poder limitar essas oligarquias partidárias. No entanto, não quero interferir, porque gera uma série de contraposições, mas temos que reformar o sistema partidário, sim. Tem que ver a reforma política também. Também. Essa, por acaso, não foi pautada ainda nessas reformas. Espero que o Congresso tenha esse senso, que o presidente da Câmara tenha esse senso. Manda aqui uma mensagem para que a gente possa colocar isso em pauta. É, porque por enquanto a pauta prioritária é a economia, para tentar reorganizar até em função da pandemia. A própria pandemia também exige muitas pautas. E depois tem a pauta de costumes que o presidente não abriu mão. Agora, a política é fundamental para mexer com essa estrutura toda, não é? Sim, e a gente ainda está muito deficiente nesse campo. Eu sempre faço aqui o meu ponto, é que se a gente não avançar no quesito político, em termos de sistema político mesmo, como é que a gente sai desses problemas que são endêmicos e recorrentes? Por exemplo, a imprensa fala muito do Toma Lá da Cá, como é que o presidente violou uma promessa de campanha, agora está fazendo Toma Lá da Cá. Eu vou dizer uma coisa aqui, digo para a Câmara, o Toma Lá da Cá sempre vai existir com o sistema presencialista. Então, vamos parar de fazer alarde contra esse Toma Lá da Cá e vamos abraçar uma pauta propositiva de mudar o sistema, mudar os entraves que viabilizam ou que só geram o Toma Lá da Cá. Temos que acabar com isso. Então, temos que mudar todo um sistema e espero que isso, de novo, volte em pauta. Ouvi Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo. Deputado, muito obrigada. Obrigado, Denise. Boa noite. Boa noite. Laerte.